Seguinte, galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, está aqui com os meus amiguinhos Coringa e Batman. Oi, pessoal, eu sou o Coringa. Oi, eu sou o Batman. Brigadeiro, oi, pessoal, eu sou o Batman. Esse Batman me dá medo. Você viu? Galera, é o seguinte, hoje, eu, Cass e K.R. estamos de Arlequina e Coringa e Batman. E no vídeo de hoje, nós iremos fazer uma batalha de construção. Vamos ver quem constrói a melhor casa, se é a casa da Arlequina, a casa do Coringa ou a casa do Batman. Então é o seguinte, antes de começar, eu quero ver quem consegue deixar o like, se inscrever no canal antes de eu mandar um salve pra três pessoas. Então vai, se prepara pra deixar o like e se inscrever no canal que eu vou mandar um salve. Então vamos lá, primeiro, um salve pra Gabriele e Cristina. Um salve também pro Cauã Brito e um salve também pra Laura dos Santos Caetano. Acabou o tempo. Você conseguiu cumprir o desafio? Comenta aí que eu quero saber que eu vou dar um coraçãozinho com os comentários. Se você quiser ganhar um salve no começo do próximo vídeo, me segue no Instagram, no TikTok, que tá aí na descrição. Agora vamos que vamos, galera! Cada um pro seu lado. Já pode começar? Cada um pro seu lado, sim, pode começar a construir aí a casa da Arlequina, a casa do Coringa e a casa do Batman, né? Que a da Arlequina sou eu que vou fazer, né? Eu nem sabia que o Coringa tinha uma casa. Agora sim. Pra mim ele morava na rua. Na rua? Nossa! Um e com o outro, sei lá. Não, 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 não. Coringa tem uma casa agora, bem chique, tem que fazer uma casa bem bonita. Ah, então tá bom, vou fazer uma casa bem bonita pra ele. Pode ser uma casa do esgoto? Uma casa do esgoto? Meu Deus! Aí não. É. É, Coringa. Ué, pode ser. Tadinho de mim, sai fora. Ué, pode ser. Fazer o quê, né? Se o cara quer construir a casa no esgoto? Não, foi só pra perguntar. Mas eu não vou morar com você, não. Eu sou ele aqui, não vou morar no esgoto. Porque eu sou... Ah, vai sim, se eu morar no esgoto, eu moro no esgoto. Ah, meu Deus, viu? Galera, vamos todo mundo fazer a frente da casa pro mesmo lugar, por favor? Virado de frente pro sol. De frente pro sol, beleza. Interior, né, Coringa? Ah, tá. De frente pro sol, então, galera. Tudo bem. De frente pro sol. Vou fazer uma casa diferente dessa vez. Ih... Será? Será que vai ficar de frente? Lá, ó, lá vem o caso. Fica coisa de casa diferente. É, você viu? Na última vez ela ficou bem diferente mesmo. Eu lembro. É verdade. Você lembra? Você lembra? Lembro. Eu tava falando a verdade dessa vez. É verdade. Eu tô fazendo um negócio diferente, mas acho que não dá pra ser. Ai, ai, começou. O KR, ele sempre fica assim. Da última vez ele trouxe o Paraná Quás com o maior top. Vezes, o maior brinquedão. Aí ele faz um negócio, aí vai... Ih, não senti muito jeito, não. É, não senti muito jeito. É porque eu já comecei com esse negócio aqui e já tive que tirar, porque ele ficou feio. Já perdi tudo. Ai, ai, ai. Eu tô tentando ver qual bloco que eu vou usar. Esse é o problema. Não sei qual bloco que eu vou usar, não. Ai, eu vou deixar assim mesmo. Tá difícil. Eu vou dar um bloco normal. Ah, tem esse aqui, né? Esse aqui tá um pouquinho melhor do que o que eu peguei. Ah, boa. Melhor. Ou esse daqui. Ih, galera. E agora? E agora? E agora? E esse aqui? Eu vou pegar esse aqui? Não. Vai dar certo? Não vai dar certo? Não, isso aqui. Acho que não vai dar certo. Não, isso aqui, galera. Tá igual o KR lá, tá igual o KR. É, agora eu tô igual o KR. Meu Deus do céu, eu tô perdida. Falar, ih, não vai dar certo, não. Acho que minha casa tá ficando ruim. Acho que isso, acho que aquilo. Eu tô perdida aqui nos blocos que eu vou escolher, nem sei. Nem sei. Nossa, mano, eu tive uma ideia muito bonita. Uma ideia bonita. Uma ideia bonita é muito legal. Uma ideia bonita. Só falta ficar bonito na prática, né? Nossa, tá falando que minha casa no esgoto vai ficar feia. Eu vou morar junto com as tartarugas ninjas. Boa, boa. Ai, meu Deus. Ok, vou fazer então assim. Casinha do Coringa, fique bonitinha, por favor. Assim vai ficar legal, galera, eu acho. Aí faz assim, ó. Não. Não, 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 não. Ai, não. Ai, meu Deus. E agora? Vou usar esse. E agora, hein? Vou usar esse mesmo. Ok. Ah, esse bloco é bonito. Tá, eu tô na dúvida dos blocos que eu vou escolher. Esse é o problema. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, cinco. É porque a Arlequina, ela tem muitas cores. É. Ela é picolada mesmo. Ah, mais ou menos, galera. Ela é tipo... Qual que é a cor da Arlequina? É... É azul e vermelho. Tem outra? Mas é... Não sei. Eu acho que... Não sei. Não sei mesmo. É porque parece que ela tem muitas cores na roupa, no tudo assim. Ela gosta de umas coisas bem... Bem cheio de cor, né? É verdade. Eu tô... Na verdade, eu espero que não. Porque eu tô usando só essas cores mesmo. Não, mas vai ficar legal de qualquer jeito, né? Porque são as duas cores principais dela mesmo. O azul e o vermelho, não é isso? Um, dois, três, quatro, cinco. É. E eu acho que um pouco de branco, preto também, né? Então... Mas no caso... No caso, acho que eu só vou usar azul e vermelho, por enquanto. Vamos ver. É. E a do Coringa é roxo. E verde. E verde, exato. Tem o branco também, que ele coloca a maquiagem na cara, né? Hum. Verdade. Mas é mais o branco e o roxo mesmo. Verdade. Bem lembrado. Bem lembrado. E o resto é resto. E o resto é resto. E o resto é resto. Então não dá. Que não importa muito, eu acho. Pra ir. E tem também o vermelho, que é o batom na cara dele. É verdade. Batom na cara não, na boca, né? Não se usa batom na cara. Ah, é, ele usa batom. Batom na cara é ótimo. Batom na cara é ótimo. Maravilha. Nossa. Mas ninguém fala nada. Eu que me... Todo dia. Eu mesmo que me corrigi. Você usa batom na cara, Júlia? Ah, com certeza. Todo dia. Eu tô usando batom na cara. Então tem que parar, porque batom na cara não se usa, não. Ah, beleza. Ai, ai, que é essa. As pessoas vão achar que você é doido, não faz isso nada. Eu, né? É, você que vai usar, só eu. Ai, meu Deus. Caramba, ó. A estrutura da minha casa tá ficando muito top, porque eu tô fazendo uma coisa bem diferente agora, hein. Quero ver. O que seria uma coisa patriarcal? O que seria uma coisa patriarcal? Alguém sabe de se informar? De que? De pai. Quê? Patriarcal é de pai. Ah, então... De patriarca. O que que é? Pesquisa no Google agora. A gente tem que dar informação pras pessoas. Vai, não pode falar as coisas mal faladas. Eu falo tudo mal falado mesmo? Peraí, já vou ver. Que horror! Não, não é horror. É falta de informação. É só pesquisar. Não, mas aí você vai falar as coisas mal faladas. Pesquisa aí, pesquisa aí. Agora espera um pouco, já vou falar. Eu? Ai, ai. Por que que a casa do Coringa tem que ser assim? Eu não sei, mas é assim que pode ficar. Eu sei que tá falando. Eu sei que tá falando que vai ser patriarcal. É, deixa eu ver o que que é isso. Resolveu falar agora, aguenta. Olha só que coisa maravilhosa, tá? Vera aí, olha só. Patriarcal pode ser, por extenso aqui, ó. Que inspira obediência e adoração. Respeitável e venerável. E aí? E vê os outros significados. Ah, deixa só esse e-mail aí. Patriarcal. É isso. E relativo à prática de patriarcado. Patriarcado é o sistema social de homem, poder primário, predominante em função da liderança política. Autoridade moral e privilégio. Ah, isso aí já foge do meu contexto. É, aí já não tem nada a ver, eu acho. É. Deixa só aquela lá que eu falei. Então tá bom. Pode ser usada aquela lá. E tá legal. E agora, bom, ficou uma casa venerável. Para de colocar a palavra aí do nada, doido. Porque essa tá falando coisa, palavra difícil. Tá, agora eu vou falar o que é venerável, tá, galera? Ai, meu Deus. Eu já sei, eu já sei de cor o que que é. É digno de veneração. Ah, então tá bom. Que deve ser, que deve respeitar e ser respeitável, tá? Tá. Tá bom. Então tá. Então vocês têm que respeitar a casa do Coringa, galera. Tá bom. Ô, 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 Matheus. Ô, o Caís, você tá entendendo alguma coisa? Eu tô fingindo que eu tô entendendo tudo. Mas no fundo, no fundo, tu não é nada. Eu também não tô entendendo nada. Ai, ai, eu vou ter que dar uma aula de dicionário pra vocês. Ah, oxe, do nada. O cara começa a inventar. Eu vou te falar. Vou te dar uma aula de dicionário, Júlia. Entendi. Tá bom. Aula de dicionário. Obrigada, amigo. Você é um amigo. Obrigada, amigo. Pra essa aula de dicionário. Você é um amigo. Eu tô tentando fazer uma casa diferente aqui Mas não tá dando certo não Eu já tô ficando brava, isso sim Eita, desculpa Eu não vou mais dar aula de dicionário pra você que você já tá brava Ai meu Deus Nossa, mas é bem difícil fazer uma coisa coringa Porque o coringa fica muito palhaço É porque tem muita cor É, pois é Mas ele é um palhaço mesmo Então tá bom Ele é um palhaço? Hum, não é? Ué, como é que eu vou saber? Eu só tô... Eu não sei Você que é muito inteligente Eu acho que o coringa combina com você Porque você também é um palhaço Então... Então... Pera aí que eu já vou te devolver a resposta Pera aí Você vai ver só, eu vou pensar numa coisa muito legal Quem disse que é ruim ser palhaço? Não, não é ruim ser... Depende do que você está falando De qual palhaço Hum, mas é um palhaço de ser engraçado Ah, é Eu posso ser palhaço que faz as pessoas sorrirem Isso aí é legal É, então Aí, ó Palhaço de ser engraçado É isso que eu tô falando, cara Ah, se é assim eu aceito Ah, então tá bom E aí, pelo menos fazer as pessoas rirem É uma coisa boa Uhum, verdade Ai, ai Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui Viu, ó Não tô gostando da minha casa não Minha casa tá ficando doida Não tem nem onde entrar Ai, tá um traço Como assim? Não tem como entrar É uma casa Não tem, não tem espaço pra entrar Tá difícil Tá difícil Eu tô gostando da minha Minha, acho que tá ficando bonitinho Eu acho que é isso Peraí, Júlia Não Já acabou? Não, não Não acabei Mas é Mas vocês vão decorar? Não É pra decorar? Não Ah, o outro Acho que não precisa não É, porque eu tava decorando aqui Não, dá uma decoradinha simples Aí só coisa do Batman e tudo mais Só pra identificar onde que é as coisas, né? Já piorou Como é que a gente vai ver que é coisa do Batman? Ah, não sei Aí eu já não sei É, no meu caso o Coringa, né? É É, cuida do meu caso aí, vai Cuida da sua vida É Tá bom É, mas a minha vida é derrotar o Batman Ô, gente Como é que é o corante preto? Que barulho é esse? É o cinza? Ai, você coloca assim corante preto É, como é que faz o corante preto? Não tem corante preto É o de lula, doida Não, mas ele vai ficar roxo, não? Não O de lula é o preto Ah, é? Eu sabia, não O cara é doido Ué Sabia, não O cara é doido Por isso que eu perguntei, tá vendo? O Coringa do Minecraft é o... É o de lula Ah, tá, legal E ainda bem que eu perguntei, porque eu não sabia, não É, parabéns, agora você aprendeu Parabéns, amigo Você é um amigo, amigo E agora... Galera, eu tô acabando, hein? Eu também Eu também Ah, já? Já nada, já nada Já tem... Ah, eu nunca consigo acertar essa porta aqui Meu Deus Essa porta aqui do... Aqui, meu Deus Eu pensei que eu tinha feito errado a entrada da casa Eu não consigo acertar essa porta, viu? Vou botar essa mesmo, galera É a porta de vidro, né? É A própria A última construção A própria Que você fez Ah Você fez a construção Aí as portas abriram pro mesmo lugar É É isso aí Ah E vai ficar assim Ah É Isso aí Hum Árvores Tá Será que tem árvore? Ah, tem sim Deixa eu ver Agora é só colocar coisa de Arlequina Na casa Não tem nada No mod Batom que passa na cara Batom que passa na cara Batom que passa na cara Exatamente Ah Cadê o negócio aqui? Que sofazinha Ah Toda numa decorada Mas nada demais, galera Sério Eu também Não, eu também não vou fazer nada demais, não A casa do Coringa vai ficar bonitinha até Ok A casa do Coringa tá parecendo a casa de uma madame É sério? Não Ué Se decide, amigo Como é que é aquele caminhozinho de pedra? Vou ter que colocar isso Alguém sabe? Caminho de pedra? É Esqueci o nome, mas é do Mr. Crayfish Ih, não sei nem o que que ele Acho que é caminho de pedra É caminho de pedra Aham Ah, mas é claro Como se chama um caminho de pedra? É É Como mais poderia chamar, né não? É Poderia chamar Tronco de árvore Não sei Tronco de árvore Caminho de pedra agora é tronco de árvore Pronto, galera Pronto, agora tá completo Agora tudo faz sentido D'urr 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 E como se chama um pote de flor? Vase Vase? Vase É É verdade Se chama mesmo Nossa, tulipe Tulipe Pior que é tulipe, meu É tulipe, meu Ah, é muito ruim Muito ruim esse Minecraft Ele não se decide Ai, galera Sério Eita Vocês estão aí? É isso, né? É Tá todo mundo aí? Alô Então, aconteceu um pequeno problema de conexão Mas estamos de volta Eu acho que foi o Coringa tentando sabotar a nossa conexão Com certeza É, deve ter sido mesmo Então tá bom Não, não foi o Coringa não Foi o Batman Tu é Tu que é o Coringa E eu sou ele que ainda tem que te defender, seu doido Não fala isso É, mas você que Ah, galera Ó, eu acho que a gente terminei E vocês? Eu acabei também A hora que você fala assim Acabei Eu vou falar também Tá bom Deixa eu só colocar o último detalhe aqui Só Só pra não deixar vazio Assim Assim E Uma cadeirinha Cadê, cadê, cadê a cadeira? Cadê, cadê? Aqui Pronto Terminei Bora Cadê vocês? Acabei também Bora 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 Ó, a minha casa Não pode Não pode ir pra muito longe da minha casa Tem que ficar andando aqui na borda Aqui assim, tá? Essa é a minha casa Meu Deus Não pode ir pra longe Que é surpresa Ah, tá, tá, tá bom Primeiro a casa do Coringa Caramba, ficou bonita essa casa do Coringa, hein? Né? Ficou, né? Não parece a casinha de madame? Top Gostei, gostei E essa foi a decoração que você colocou A decoração Ah, gostei Passa por cima Ficou top Tem uma árvore atravessando a parede? Tem Foi ter que iria Passa por cima Por cima Tá, aqui é a casa do Batman Deixa eu entrar aqui Aí, é a entrada aqui, ó Vem cá, a entradinha aqui, ó Aí, boa Entra aqui, entra aqui Essa é a casa do Batman Ó, e agora? Cadê a Bate Caverna? Aqui, ó Aqui é a parte de cima Cadê a Bate Caverna? Agora vocês encaixaram E agora? Nossa, é muito simples Dessa casa do Batman Ah, achei o elevador aqui O bom é que O bom é que você vai pro segundo andar Você vai pra baixo É Aí, sim Aí tem o carro O aviãozinho Como eu saio aqui, né? Eu vou roubar seu avião Tem que tirar ele desse negocinho aqui, ó Tem que tirar do pistão Ah, tira aí, então Mas você tem que sair do avião Pra poder tirar do pistão Ah, tá Aí você tira ele, ó Aí desliga E o pistão abaixa Aham, o pistão abaixa E aí, Cass? Tá tudo bem aí? Ih, o Cass caiu, galera Aham Calma aí, calma aí Deixa eu estacionar seu avião, Batman Calma aí Pera aí Agora sim, ô Ô, Coringa Eu acabei de roubar o avião do Batman aqui Caraca Caraca Muito bom E eu vou pegar o carro dele Calma aí Que você ia pra pegar alguma coisa do Batman Mas como é que você vai andar com o carro aqui? Ele pegou o carro e foi falando com o meu carro Ai, ai E galera Essa é a minha casa da Erlequina Ficou meio simples Mas é porque eu fiquei tentando fazer um monte de coisa E aí ficou pequenininha Nossa, mas ficou muito legal Ficou mesmo Ficou bonitinho até no final Vou estacionar o carro do Batman em cima dele E tudo mais E aqui eu fiz um Tipo um Queijo aí Era pra ter ficado melhor Mas aí Ficou até essa notebook Agora é meu Ah, pronto Não, tu é herói Mas o Batman é herói É meu, é meu, é meu Agora não é mais Vambora, vambora Peguei de volta Ô, Júlia, não tem problema Acho que o notebook vale menos que o carro É, eu também acho Galera Mas eu sou Batman, posso comprar outro É, mas eu prefiro ser do bem do que do mal, viu? Sinceramente Galera, então é isso Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho Bota aí qual casa você mais gostou E é isso Dêem tchau aí, gente Falou, galera Tchau Valeu, falou e tchau 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 E aí